A gente podia cantar uma coisa romântica aqui, para que não são mais pessoas. Você manda. Olha, você tem todas as coisas E um dia eu sempre A cabeça cheia De problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperanças De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Vem comigo aonde eu for Seja meu amante E meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você vive tão Tão distante Tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão distante Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amante e meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor